De volta agora aqui pra aprender a fazer o cachorrinho que esconde, que esconde chave. É isso. Olha aí que interessante, esconde chave. Com certeza. É um porta-chave, né? É, isso, fica muito mais charmoso, né? Com certeza. Então, como é que nós vamos fazer ele? Do moldezinho, tá? Do risco, né? Você vai fazer um molde, pode ser de acetato ou de papelão. Certo? O narizinho, o focinho dele, eu fiz com o gabarito da We Care Vault, né? O pentágono, né? É esse. É esse aqui, né? Eu fiz o menorzinho, certo? Aqui. E também depois nós vamos precisar de fazer as florzinhas pra ficar no chaveiro. Vamos pegar ele aqui? Vamos deixar ele perto da gente? Pra fazer essas florzinhas. Tá vendo? Pra gente botar aqui, ó. Que você puxa ele, né? Aqui, ó, fica as florzinhas. Pra esconder a chave, né? Aí depois você vai... Aqui fica a chave pendurada. Ah, tá. Tá? Então, vamos por etapa. Você pega o molde, né? Que você já fez. Risca, certo? Risca no feltro. Você vai recortar e você vai alinhavar, tá? É duplo. A orelhinha dele é dupla. Tá? Nesse caso, eu alinhavei, mas eu também fiz um ponto diferente. Só pra pessoa ter duas opções. Pode fazer o pontinho caseado. Ou você pode fazer esse alinhavo ou pontinho de máquina, né? Esse aqui é o caseado, né? Parece que o caseado fica até mais bonitinho. Eu acho que fica mais bonitinho. É mais caprichadinho, né? Isso, eu acho. E fica mais fechadinho, né? Então, você corta duas cores diferentes, porque você tem que fazer... É um sanduíche que você vai fazer, ó. Tá vendo? É um sanduíche. Então, você corta duas vezes lilás, a cor que você escolher, ou duas vezes rosa. Por exemplo, esse modelinho, tá? Eu coloquei o lilás como sendo o forrinho. Por dentro. E fiz esse sanduíche. Certo. Depois que você fizer isso aqui, o que que você faz? Um caseado separado, de dois em dois, tá? Então, aqui, ó. Você vai casear uma parte, certo? E casear a outra, depois que você vai juntar. Como é que você faz o pontinho caseado? Só pra ensinar que você coloca no meio, né? Entre os dois feltros, né? Aí você sai no mesmo pontinho. E você dá a laçada e a agulha vem bem no meio. A gente sempre ensina, né? Isso. Mas eu acho que é muito válido. Porque, assim, de repente, as pessoas já sabem fazer, mas sempre tem a primeira vez. É, com certeza. Então, eu tô sempre repetindo como é que ensina, ó. Então, sempre, né? Da esquerda pra direita, né? Você coloca aqui no pontinho. Geralmente, é meio centímetrozinho que você coloca o espaço. Colocou, né? O fio aqui, ó. Entre essa argolinha. Aí, de novo, enfia aqui do ladinho a agulha e coloca no meio dessa laçada, ó. E você puxa e, sucessivamente, você vai fazendo a extensão toda. Esse caseado, ele tem o mesmo efeito de quando a gente faz o crochê, né? Isso. Como se fosse aquele de volta de... Antes de começar o biquinho de crochê de um pano de prato, a gente faz esse caseado com linha de crochê e agulha de crochê. Isso mesmo. Não daria. Até daria pra fazer aqui, mas a agulha não fura, né? Porque, assim, o feltro vai ficar com um buraquinho muito grande da agulha, né? Ah, tá. Então, aí já... E tem que ficar um pouquinho discretinho, né? Então, é uma agulha um pouquinho maior, né? Mas é uma agulha normal. Certo. Não fica aquele buraco grande, né? Certo. Então, assim, você vai casear os dois separados. A volta toda. A volta toda. Então, como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma. Eu fiz de outra cor pra pessoa ver que você pode brincar com as cores. Combinada, conforme a tua vontade, a tua criatividade. Perfeito. Então, aqui, ó. Eu usei essa estampinha com rosa, eu coloquei um fundo pink, né? E o forrinho lilás. Lilás. Esse aqui, eu já fiz ao contrário, né? Eu fiz lilás e o fundo pink. E uma outra estampinha de flores lilás. Pra orelhinha. Isso. Então, antes de você unir, tá? Uma, um ao lado do outro aqui, ó. Antes de você unir, o que você tem que fazer? Sempre coloca aqui no forrinho as duas cores iguais. Iguais. Isso. Tem que ser iguais, tá? Porque tem as costas, né? E tem a frente do seu cachorrinho. Antes de você unir essas duas partes, você tem que cortar o losango. Do nariz. Isso. Tá bem? Aqui, ó. Você tem que cortar e colocar aqui. Né? Dessa forma. Você vai fazer um pontinho de alinhavo. Certo? Certo. Né? Então, não é losango. É um pentágono, né? Então, você vai alinhavar. Depois que você alinhavou, você vai fazer... Você pode fazer o alinhavo ou o pontinho caseado das orelhas. Você vai pegar o botãozinho da oitera balde. Deixa eu perguntar uma coisa, Leide. Esse pentágono que você fez com o molde, eu posso fazer uma bolinha? Eu posso mudar o formato? Pode, sim. É que eu quis fazer algo diferente, sair daquele convencional. Porque todo mundo faz o narizinho, quer dizer, o focinho do cachorrinho oval, né? Ou faz redondinho. Então, eu quis sair daquela normalidade. Pra dar uma ideia, né? Então, eu fiz dessa forma. Alinhavei. Aí, depois você vai casear ou alinhavar, depende do seu gosto. As duas orelhas unindo, né? Fazendo ir. E vai pregar o botãozinho da oitera balde, que são várias, né? Que você pode escolher. Pode botar esse rosinha. Aí, ele é fixado no rostinho através do botão. Isso, isso mesmo. Aí, você pode botar lilás também, ó. Pode colocar um lilászinho. E você faz de conta que nós já fizemos o caseado aqui, né? Então, aqui. Aí, você vai pegar, vai medir, vai colocar, olha. Um dedo abaixo da testa dele, ó. Um dedo abaixo da testa. Você sabe que a altura é da sua orelhinha. E você pega, coloca o botãozinho aqui e prega normalmente. E prega o botão. Isso, prega normalmente aqui. Prega normalmente aqui, certo? Aí, você vai pregar o botãozinho, né? Pra fazer os olhinhos. Deixa eu pegar esse aqui que tá melhor. Fazer os olhinhos, né? Então, ficou fixo. Aqui também, gente. Ela fez um olhinho pra cima e um pra baixo. É. E eu acho isso tão incrível e tão bonitinho que isso caracteriza uma expressão do cachorrinho, né? Isso, isso mesmo. Não fica aquela coisa chapada. Não fica. E fica charmoso, né? Fica. Então, assim. Aí, você costura. Então, ó. Como eu fiz aqui, tá? Eu costurei tudinho antes nessa parte da frente do rostinho, né? E como é que eu... Assim, e antes de você fechar, tá? Essa outra parte, porque aqui você tem que deixar meio centímetro aberto aqui em cima e aqui você tem que deixar uns três dedinhos mais ou menos. Embaixo. Embaixo, pra poder passar a chave, ó. A chave. Tá vendo? Pra você poder passar a sua chave. Então, vamos pra etapa de você fazer esse cordãozinho, né? Aqui, o cordãozinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. São duas folhinhas, né? Duas flores que eu fiz também com esse gabarito, certo? Duas florzinhas. A pontinha já e essa florzinha verde pra dizer que é o matinho dela, né? E a outra florzinha é pra você costurar esse cachorro. Olha só, a casinha do cachorro. Você pega, costura aqui, ó. Costura a casinha do cachorro, tá? Costura a casinha do cachorro aqui, certo? E fica desse jeito, ó. Tá vendo? Eu costurei a casinha do cachorro. É um botãozinho. Praticamente pregou o botão. É um botãozinho. Aí, depois, você pega e dá só uma reforçadinha e cola com a cola quente. Pra ele não ficar abrindo. Pra ele não ficar abrindo, caindo, né? Coisa e tal, né? Então, depois que você faz essa parte, tá? Reserva, né? Reserva. E vamos pra pontinha dessa florzinha aqui, ó. Nós vamos fazer essa pontinha aqui. Ah, tá. Tá? Então, primeiro, eu peguei, enfiei a agulha, dobrei em duas vezes e coloquei a colinha. Isso já aqui dentro, ó. E botei a cola quente. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Ficou desse jeito. Depois que você faz isso, você vai pegar a outra... A abertinha. A abertinha. Enfia aqui também, ó. Passa a linha no meiozinho dela. Isso. Tá vendo, ó? Já começou a dar um formatozinho, né? Aí você pega a folha, uma outra florzinha em tom verde, pra fingir que é a folhazinha. A folhazinha. Né? Aqui, ó. Nós vamos pegar a cola quente e vamos colar bem aqui na beirinha, olha. Bem aqui na beirinha. Bem na pontinha. Pra fixar aqui, ó. Fixamos. Vamos colar agora a verdinha. Só pra não sair do lugar, né? Aqui. Aí eu pego um outro botãozinho, tá? Da Quero About também, que é aqui, ó. Como é que é? Aqui. É uma florzinha. Isso, uma florzinha. Mas você também pode colocar uma pérolazinha, tá? Ah, tá. Vai do seu gosto. Vai do seu gosto, tá? Aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui. Ah, ele não é costurado. Não, agora eu só tô colando, ó. Ok. Só tô colando aqui. Só pra dar um charmezinho, certo? Então, fez isso, né? Aí, a outra parte, tá? Que é aqui, ó. A outra parte, você coloca, você dá um nozinho. Ah, peraí. Tira aqui a agulha. Uhum. Tira a agulha. Ó, tá vendo que a agulha é mais grossa, tá vendo? Mais grossa, Vi. Já tinha percebido. A agulha, é, porque é um barbante encerado. Mas se você tiver uma fitinha, também pode usar. Isso aqui é a criatividade, tá, gente? Então, aqui, ó. Ó, você coloca aqui saindo mais ou menos assim, só pra dar um charmezinho, né? Passa um pouquinho de cola, só pra não sair do lugar. Corta um circulozinho redondo. Passa um pouquinho de cola aqui também. Isso aqui é o acabamento. Porque o acabamento do seu trabalho, gente, é tudo. Verdade. Então, você pode ser a coisinha mais simples, mas você tendo um capricho no seu acabamento... Cuidado com o acabamento, né? Isso. Você sai na frente da concorrente. Com certeza, né? Então, aqui, nós vamos tirar, tá? Essa parte aqui, quer ver? Peraí, aqui, ó. Que prendeu aqui. Aqui, ó. É uma argola de chaveiro, tá? Então, você tira a correntinha, mede mais ou menos um pouquinho maiorzinho, assim, que a outra, né? E você vai enfiar aqui, ó. Na argolinha. Aí, dá uma laçada, ó. Tá vendo aqui? Dá uma laçada, enfia. Os dois acabamentozinhos, né? Os detalhes. Aqui dentro. E puxa. E puxa, ó. Deu uma laçada. Deu uma laçada, certo? Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa partezinha aqui. Vai fazer um sanduíche. Com ele aberto todo. Isso, aberto. Aí, você vai colocar nesse sanduíche. Vai colocar aqui dentro. Porque você tem que acabar de fechar, tá? Olha como ele ficou aí. Mostra nesse. Cadê a argola? Ah, ele fica solto. Ele fica... Porque a chave tem que entrar... Porque o negócio... Ela esconde chave, né? Ele vai esconder a chavezinha. É a casinha. Eu puxo a florzinha. Isso, a chave fica escondidinha. Escondi a chave. Isso. Aí, eu puxo aqui, na verdade, o telhinho. Você vai abrir a chave. Eu tô achando a argolinha, eu puxo. Puxa. Porque... Aí, a chave vai estar pendurada aqui. Isso. E você vai abrir normalmente. Eu vou utilizar a chave. Isso. Você vai abrir normalmente, né? Então, assim... Como nós fizemos o sanduíche, nós caseamos as duas etapas... Não, as duas partes separadas. Nós temos que fazer a união. Da parte que ficou aberta. Perfeito. Isso mesmo. E como é que nós vamos fazer essa união? Olha, aqui eu já deixei meio centímetro, tá vendo? Eu vou deixar um espaço de meio centímetro. Para poder deslizar ou a fitinha ou a linhazinha. Isso. As flores e a chave. Depende do material que você tiver, né? Eu usei essa linha encerada, né? É uma fitinha mais fininha, certo? Então, eu inicio como se fosse um pontinho caseado. Eu começo aqui. Dei um nó. Passei por baixo, né? Com um nozinho e venho na mesma aqui, ó. No outro ponto de caseado, porque tem... Gente, cuidado para não amarrar as florzinhas e fazer uma maçaroca só, né? Isso, e porque acontece a maçaroca. Tá vendo, viu? Ó, você tem que segurar aqui com o dedinho, ó. Puxa aqui, ó, para não deixar embaraçar, porque embaraça mesmo, tá? Então, aqui, eu inicio como se fosse um pontinho de caseado, tá? Só eu inicio. Então, eu só vou iniciar como se fosse um pontinho de caseado. Certo. Só que o grande, o pulo do gato, porque você tem que fingir que está tudo caseado, né? Entendi. Tem que dar essa impressão. Entendi. Então, você vai pegar nesse pontinho, nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui. E vai sair aqui no de trás. Segura. Ah, no mesmo que já estava aí? Isso, ó. Sai no de trás. Olha a maçaroca, segura a flor. É, aí, como ficou assim, aí você só vem e dá uma seguradinha aqui, ó, para dar um acabamento. Porque nós estamos iniciando. Fica assim mesmo. Tá, então, aí o que você vai fazer? Vai pegar aqui, né, num pontinho de trás e coloca no pontinho na frente. E você vai começar a alinhavar. Peraí. Ai, eu estou falando? É. Acontece, ó. Mostrar ao vivo, hein? Que acontece mesmo. Ao vivo e a cores. Estou falando? Ó, aí daqui, você vem no pontinho aqui de trás. Pula um, gente, ó. Pula um para ele ficar enviesado. Sai no mesmo pontinho, ó. E sai no outro pontinho que começou. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Assim. E você vai costurando sucessivamente. Enquanto você está costurando aí, querida, nós vamos falar parabéns para quem está fazendo aniversário hoje, né? Ah, graças a Deus. E você, felicidades. E a gente tem um versículo de presente para a tua vida que está aí no seu vídeo. Olha só. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Primeira João 4, 17. Que palavra linda. Isso está profetizado e ministrado para a sua vida. Parabéns e felicidades demais de montão para a sua vida. Seja muito feliz. Tudo de Deus. Tudo da parte dele para você. Olha aqui, ó. Então, voltando. E a gente está aqui. E eu estou aqui, ó. É rebordando. E eu estou aqui. Trabalho, converso, mas trabalho. Que assim nem que ser artesã esperta é assim. Vai conversando, distraindo a cabeça e vai trabalhando, fazendo a terapia, né? Com certeza. Porque o artesanato, ele é uma terapia. E nisso, ó, nessa brincadeira aqui, ó, já estou finalizando. Porque sempre dá um pontinho, você pula um pontinho. Porque você só vai fechar. Você tem que fazer tudo desse lado e depois fazer tudo do outro. Outro, isso. Você faz um lado, coloca a fitinha, aí depois que você vai para o outro ladinho. Tá, é aqui, ó. Só falta só mais um pedacinho aqui. Ele já está quase finalizando aqui para ele. Aqui. Pronto. Lembrando que para você assistir o nosso programa, não tem um bicho de sete cabeças, né? Porque aí você pode dizer, ah, é que não pega na minha cidade, até pegava, mas caiu, não sei que canal assistir. É fácil. Assiste pela internet. No nosso site, no www.boasnovas.tv. No horário idédito, às três e meia da tarde, né? Quinze e trinta. E na reapresentação, às seis horas da manhã. Olha, não tem desculpa, hein? Para você acompanhar o nosso programa. Vai lá, Leide? Com certeza. Vamos ficar cientes, né? Das novidades do mercado, né? Com certeza. Tem que ficar bem informados. Então, aqui. Já finalizei, né? Dei um nozinho. E sempre, ó, sempre eu ensino, gente. Agora eu vou cortar ou vou pular para o outro lado? Não, ó, você já fechou, você já fechou o outro lado. Se foi nos dois lados? É, ó. Gente, enquanto eu dei felicidade, ela fez os dois lados? Não, eu adiantei um lado e deixei aberto, né? Para as pessoas verem como é que fica, para poder adiantar. Você foi fazendo aquele lado enquanto eu estava com a Liana, né? Isso mesmo. Aí, como é que nós vamos fazer esse acabamento? Como qualquer trabalhinho que você fizer de feltro ou tecido? Como é que nós vamos fazer esse acabamento? Ah, você vai mostrar daqui a pouco, porque a gente vai ver o intervalo e já volta. Ok. Ok.